e agora está ligado o capítulo final tudo uma merda cara parece um bolo de bosta isso aí e procurada viva ou morte procurada viva ou morte e olá to bem na foto e cara nem viu o cenário a próxima parada é porradaria eita caralho é os guardias da cptm olha lá to ficando bom nessa parada pegar o bagulho no ar sem deixar cair no chão sobe aí só se garante com o pau na mão e vai todo o carai e aí e aí E isso, vou biar isso daqui é de São Paulo, quando vai chegar na estação de Santamaro é bem assim, quer dizer, de Santamaro não, quando vai de Santamaro para o Lago 3. Nesse pique aí, o bagulho é por baixo da terra, aí por enquanto, enquanto no momento que você via toda a cidade do lado de fora, uma hora você não precisa enxergar mais nada. Então, vamos lá. Ah, lembrei, Lucille, o nome daquele taco do cara lá do The Walking Dead. O cara trouxe a Lucille aqui para a briga, bora pegar a Lucille aqui. Agora, a gente tomou um tapa aqui, eu vou de arrasta para cima. Agora, a gente tomou um tapa aqui, eu vou de arrasta para cima. Agora é hora de descer do metrô, devia ter pego uma outra arma Eita porra! Que isso, os caras estão atacando o Biblimin Novo golpe, A mais Y, porrada no chão Eita aí, ô vaca do caralho Ah, entendi, não é junto, é um de cada vez Pera aí, a mulher tá cagando a Bíblia, é isso? Quer dizer, a mulher tá vomitando a Bíblia, sério? Pera aí, caralho, o cara tá tirando a Bíblia de frente da boca da mulher, cara, agora que eu reparei isso Que viagem é essa, doido? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foda-se! Olha o que eu tô jogando um game, cara, eu tô como se eu tivesse vendo um episódio de American Dead aqui Ah, não dá pra pegar o cone não Estação 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 foda-se Bora ler aqui Livros banidos Livros banidos Vídeos nestes O que que é vídeos nestes? Zines Quadrinhos Underground Pau no cu da Amazon Ghost World É, eu concordo, pau no cu da Amazon É bom quando ela traz suas coisas, você pega suas coisas de graça Ahn Short Comics O que é isso? Um atendente do McDonald's ali Anime japonês que direto Os caras pra não colocar o nome McDonald's Os caras colocam o nome WC Comics É, não WC Donalds Tipo, como se ninguém fosse perceber que é clara Eita, caralho O demônio na terra? Que porra é essa? Ai, caralho Tudo bem Ai, caralho, não consigo correr Ah, sacanagem Ah, o demoniado do cara Caralho O Rosteward O Rosteward Caralho Cara, eu já vi aquele mesmo roste em algum lugar Eu só não consigo lembrar agora o que que era O Rosteward O Rosteward O Rosteward O Rosteward O Rosteward O Rosteward O Ip companies O IpNIS RIP JAMAL RIP ECT Asgo Faço a mínima ideia Pra sonhar Um caninho ㅋㅋ A nosso colégio Tudo ou nada Tudo Como é que é Erva pra geral Pois é, coisa de esquerdista Que porra T- AND BIXO estranho Que caralho é esse Esse daí não parece o Elon Musk Ckorbanho Ai, daí eu tô tomando linguada O bicho, o jogo tá muito Sai daí, cara, o jogo tá errado pra porra Cara, esse jogo tá muito Rua do foda-se Ué A rua do foda-se com a esquina do rua do foda-se Encontro uma moeda de um conto Perto do cruzamento No capítulo Eu achei que aquela moeda ali Principalmente ela tinha voado de algum personagem Não que era muito escondido Então é da hora Oxi, caí no fake news aqui Isso daí sim foi fake news Achei que seria alguma coisa pra me ajudar ali O que porra é essa, cuzão? Agora ela escuta Ah, sacanagem não dropar a escopeta Deveria dropar a escopeta Nem que fosse um tiro só Ah, tem um monte de novo Mano é foda E olha lá, tem 52 cibeta Isso aqui, ó Ah, encontro uma moeda de um conto Nos destroços da cidade Nem sabia o que seria aqui esse bagulho Procurada por morta Peraí, porque eu não vou dar a loja aqui Scammers English school Salgado mais suco 45 centavos Caralho, eu quero ir nesse lugar aí, mano São Paulo Salgado mais suco É 3 conto Quero sair nesse lugar de 45 centavos Comidinhas Para você comer Me lembrou do episódio do Rickmore Bocadinhas Açaí Hum, que delícia Aprenda inglês Mais ou menos É o meu inglês É o mais ou menos A gente não se importa de verdade A gente só quer o seu dinheiro Tá certo? Se inscreva já nos nossos cursos Tá certo, filho Barbearia gourmet Coisa de nego fresco da ponte Isso daqui é É troll Tomei uma linguada Da cabeça do Elon Musk Porrada aí Gentrificators Corta o cabelo e pinta Aquilo é um e-comercial Aí vem a questão O cara corta o cabelo e corta o pinto junto Ou ele corta o cabelo e pinta Aí o jogo tá muito errado Ai, caralho Mano, jogar esse jogo com um amigo Deve ser muita resenha Eita lasqueira Ará, essa bíblia não tem distância não, cara Não tem distância porra não Ah, lá vem o terraplanista Ah, lá vem o terraplanista Quebra Bora, Lucio Ah, cheguei na... Sério? Eu quebrei o muro pra invadir o... O palácio do Planalto O palácio presidencial No caso, mano É bom saber a 2 é só Eu tô gostando daqueles... Daquelas estatuetas ali É o dedo do meio E o segundo rock Tá ligado É o hang-loose do rock Caralho, 59,90 Fui, tô rico Ah É, eu acho que era o Pastor Valdemiro mesmo Aquele maluco ali, né Se... Tipo assim Se for tentar associar com a vida real Tem que ser algum cara Que apoiou o Bolsonaro E eu acho que quem... É... Apoiou o Bolsonaro Foi o Valdemiro, né Durante a pandemia Quer dizer, durante a candidatura Pra mim, esses Pastor Valdemiro é tudo bom Todos eles só querem roubar a gente Eita, cara É um balaço na cara Tá ligado Tá na Bíblia Deus queimou Sodoma e Gomorra Exatamente porque o povo de lá perdeu a fé Em Deus E tava literalmente fazendo tudo pela luxúria Novo golpe Botas de repúdio Nossa, pesado, cara Isso foi pesado, cara Uma bandeira do Hitler Com a bandeira do nazismo E a bandeira do Brasil do lado Isso é pesado, cuzão Ah, não, mudou errado Puta que pariu Fudi a porra do Roli agora Sabia que ia dar isso Porque já... Eita, porra Calma aí, ô Elon Musk O Elon Musk é safadão, cara Deu linguada na menininha, cara Olha lá Brasil nazista Caralho Tá muito errado essa parada, velho Só fica de que o que eu fiz O jogo deveria ser preso, viu O que é apologia ao nazismo É crime no Brasil É por isso que deu toda aquela merda com o Monark lá daquela vez Porque o Monark falou que deveria ter um partido comunista Comunista não, um partido nazista Nazista Ué, é do pageiro não, cara É do pageiro Sai daí, ó Peraí Ah, faltou Ah, faltou Ah, não Não, era um 5 Pô, legal Consegui pegar a conquista Ah, mentira Batei corrido Agora eu vou levar até que esse mundo me recuperar aqui Ô, caralho Corre, animal Corre, porra Vai ficar parado apanhando Ah, eu vou perder vida de vacilo aqui, velho Sacanagem Perdi muito HP Precisava de um baguzinho do SUS Assim, eu fui ver Que tem a versão dele com o celular Não é completamente Cara, mas qual que é a lógica de você tentar desenhar um celular, cara Se o bagulho tem que ser a mão, o celular nunca tem uma... Você teria que comprar no mínimo aquela caneta lá, né Então Ai, caralho Já dei muitos merda Tá, agora é bem, por isso não é o que dá . . . E aí 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 Ah, eu não mandei rolar, cara Tá, essa primeira eu já aprendi tudo o moveset dele Ah, o meu programa de live também tem essa paradinha aí Ah, não, era pra ter esperado os caras chegando pra soltar esse ciclo Acho que os caras só chegam sem conseguir me cuidar, né? Ah, falei que eu tinha aprendido esquema de esquiva aqui é pra sempre pra baixo, não é pra um lado e pro outro Como assim? Ele perdeu uma cabeça, que viagem é essa? Ah, tá, tá Ah, tá, tá, tá Eita, cada mil é rápido agora Trinta e duas porradas do caralho Ai, não, merda, tá, vamos gravar se é verdade Falei que eu aprendi o esquema desse filho da puta? Olha lá, sobreviva aos horrores indescritíveis Em capos cortados Área livre de otários Olho roxo, olho roxo, olho roxo, olho chato Eita lasqueira, tome mais um socão na cara Mesmo com a brutal derrota do presidente, a influência de tudo o que ele fez ainda continua Desfazer todos os horrores que foram feitos é um trabalho árduo e lento Máscara igual assassinato Seus seguidores mitos, muitos deles voltaram ao bom senso Mas tem vários outros que ainda insistem na oração eterna de um líder falso Os ex-humanos que foram enganados em tomar lixo tóxico numa medida de proteção Cambiam-se em rumo pelas ruas da cidade Atrás de uma esquina ou outra destruindo o que sobrou do mundo Olha os dentes do maluco ali, velho Com os principais pesquisadores e cientistas mortes, o desenvolvimento de uma vacina foi paralisado E o vírus ainda não foi contido Existem, porém, algumas iniciativas de recomeçar a pesquisa Calma aí, nego, é só terminar aqui que aí eu leio todos os comentários Volta em ordem Então ainda existe esperança Esperança de reconstruir um futuro Esperança de seguir em frente e tentar deixar tudo isso para trás E às vezes parece que uma merda vai ser para sempre Que nunca vai acabar, mas sei lá Talvez um dia, eventualmente, a gente vai finalmente voltar a ter algum resquício de normalidade Capítulo final concluído Capítulo final concluído Ah, sério, a sequência era 70 Há 숨os que quatro milhão de ver pela 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 própria pela 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 boat